O cara falou que eu estou mandando errado. Ele falou que tentou entrar no primeiro. Deu erro? Deixa eu lascar, pai. Não, falou um menino lá. Ele tentou entrar no primeiro. Tentou entrar no primeiro. Não deu certo. Daí... Manda de novo, você mandou errado. Mandei a iniciar o modem já. Ah, essa aí é do casca que a gente jogou ano passado, né? Aí dá para colocar o SA na frente ali, né? Te amou, né, fera? Eu não estou chegando para você. Uhum. Uhum. Voltei, voltei. Tchau. 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 e a vermelha são as condições para o jogo é assim que deveria ser o retorno não poderia ser idílico os jogadores estão conosco agora o público está em boa e em ordem de roupa é maravilhoso poderá-se respirar o arroz sem ter que se acolher e simplesmente se transformar e divertir um jogo que importa o jogo é nós estamos no Veltins Arena aqui em Gelsenkirchen o jogo, claro, desde o turno do século e já estamos no caminho aqui Aubameyang para o lado e é claro é claro não 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 é não é é é é é é é Mbappe, Conte, Mbappe, 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 Kapsida, Kapsida, gols lose, who's getting there? Forward it goes. Cara, cara, que se tirar falta, cara. Opa, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu, que morreu. Ainda não é longe, direto. Cristiano, é Cristiano Ronaldo! Opa, mas quem é o rispe? Não, tá bom. Tá logo tu certeiro ali, mano, seis chutes, quatro gols, nossa. Que sorte, certinho eu já sei o gol, hein. Aquele ascibo ali do lado tu pulou, cara? Não, aperta o bolinho do lado. Eu cortei duas vezes, não esperava não, mano. A primeira quarta de uma hora já foi. Eu decidi, não consegui encontrar o net. Pô, eu vi que o boneco tava lento. Não, mas essa formação aqui, pô. Ela é nova, tem que pegar o outro. Ah, pô, pô, tem que entrar tudo. Não, mas botei pra sobrar pra testar ela, cara. Formação é boa. Pra tocar ali. Acabou aí, Glauco. Bora, Leandro. Tô comendo. Sala. Now it's Aubameyang. He's gone for it! Goal! Shulka! And Shulka have the lead! What a clean hit. No one gets in the way of that. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured, any goalkeepers up against it. Shulka break the deadlock. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, The game is fine. Tomar um gol assim, é ocio, cara. De novo, uma coisa. Da o bago, a bola para aqui. Foda. Peraí, Pô. O cara não conseguiu marcar não lá, mas era do que o Felipe do Valde. E ai, eu vou marcar aqui. Foda um agar pulhamos. Não, pôr um agar do Vinicius. Não, subiu o bola Vinicius, agora vai marcar aqui, valeu? Com os três pontos aqui. Então um agar, Vinicius! Pôr um agar, De Gea perhaps deserves a little bit of sympathy here Because that's a goalkeeper's nightmare It's clear that the keeper was unsighted by his defence And by the time he picked up the flight of that It was too late Schalke get themselves a two-goal cushion Well, unsurprisingly, Peter The opposition look completely stunned I'm not sure they can gather themselves Aubameyang is demanding Shakes the chutes And it's there And already they're looking to run away with it Oh, beautifully dispatched There was no reaching that Well, I think two keepers would have had a hard time Keeping that one out, never mind one There was real venom in the striker And clear composure from the placement Who is disponible is playing, you know? Then you go running, you know? Then who is marking is the administrator I marked it already 1-0, I put it there No doubt as to who has the momentum here now The only doubt is how many are coming Let's go, Leano It's coming, Leano, man Oh, the guy didn't win for you, Genealus? No, he didn't win He didn't win, he didn't win He said he was wrong with the invite This guy is not disponible, Genealus 6 Ainda falei com ele, mano, que vai jogar uns dois mesmo, é que ele achou que entrar ia perder, entendeu? Ele não achou que ia avançar. Não, mas esse genio está em dois campeões, não acabou o outro já? O que? O outro não já acabou? Já, pô, acabou foi agora. Então, dá pra chamar ele, dá? Ele mandou colocar a W.O. em todos os jogos aí pra ele, mas ele foi com o Glauco aí, não conseguiu, ele já desistiu, entendeu? Ooooooh! Muito legal, hein? Ball through needs to be good here. Nukaku. And the finish! For your feet. What about it? I've given such an open invitation, he was always... And the halftime whistle goes. Well, I've seen very little to indicate a comeback in this one, Peter. They've committed to this game with great desire and heart, And there's no need to back away from that. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. Vou botar aqui logo, assim, moleque. Todo mundo tem o 3-0. Ah, mano. P***. A p*** do moleque não chutou, mano. Aí pegou a bola e fez o gol. Quem? Já tá jogando, Peter? Tô jogando com o início. Eu não lembro, ele não some, cara. Tô com ele, gatão. Nossa, mano. É, tá formando, 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 formando. Acho que esse... Uhum. Tá perdendo aí, tá nervoso? Ah, mano. Que bonito. Tô com o ar, mano. Vou dar uma ganha em dois, mano. Vou estourar o tipo de... A gente tem que tomar o DABIO mesmo, sabe por quê, Peter? Ele quando entrou lá, ele falou, já tô chegando. Aí ele falou, mano, qual o prazo aí? Não sei o quê, W.O., a gente chama o cara, o cara não entra. Entendeu? Não, eu que é meio bruncudo esse maluco. Ah, ele falou, jogador modinha, você joga se for... Deu pra mim lá. Você falou o quê? Você falou o quê? Jogador modinha, você joga se for na tua sala? Vamos mandar ele dar bunda, meia hora de bunda já, pra ele ficar esperto. Vamos terminar aqui. Aquele cara foi jogar com o melhor, chamou ele pra melhor de treta, não joga misturo, não. Calma aí. Mas olha. Tô bugando essa merda. Menta o carrinho aqui. Lucas e Davi! Pressão, rapaz. Só apelando nesse bolinho seu aqui. Vai pro meio, ele não joga não, cara. O maluco é corinthiano, Claudio. O que é daí? Cristiano Ronaldo... Goleiro e futebol digital. O maluco é corinthiano. E o maluco é corinthiano. E o Nilson? Vamos mandar a voz dele aqui, velho. Não, foi ele aqui, peguei a foto dele aqui, olha aí. Nunca foi isso. Nossa, não vai, mano. Bora, Leandro. Kaku, não conseguiu fazer isso acontecer por todas as suas boas intenções. Cagá, Leandro. Cagá, Leandro. Cagá, Leandro. Cagá, Leandro. Cagá, Leandro. Cagá no mato, Leandro, vai. Cagá no mato, Leandro. Lá tem que conseguir, atrapalha ele e a espeta. Cá, mano. Meu goleiro teve o goleiro e teve o goleiro e teve o goleiro. E teve muito desespero do que isso ia acabar. Tô devendo já ele. Ele já fez o goleiro, uma hora no ofício. Boa, Leandro, então. Cagá, ganhou, porra. Eu sei, mano. Você falou, ganhei essa porra aqui. Ah, tá bom. Eu tô gravando tudo. Vou postar tudo lá, hein. Vou apostar. Que balãozinho isso aí. Eu cheguei tocando a bola, guerreiro. Tocando a bola. Tocando a bola. Tocando a bola. Tocando a bola aqui. Ah, tá enfiando o triângulo aí, rapaz. Jogando pro meio da área aqui pra sobrar aí. Ó, tá bugando tudo aí, mano. Tá bugando. Igual que não jogava assim não, mano. Vou postar. Eu vou postar, cara. Perde o bulbo. Ganha. Bora. Corre aí, Leandro. Corre aí, Leandro. 4x1 aí na sova, guerreiro. Se não for pra ganhar de 4, nem entra. 4x0? Tá caindo. Fora o chocolate. 4x1 fora o chocolate. Vai, corre aí. E aí, Gal... Aí, Leandro. Aí, Leandro. Desenvolvido. Quero ver pra cá. Vou postar esse joguinho. Vou postar. Vou postar. Só que tô bugando. Tem um quartinho ainda nele. Tem um quartinho nele. Olha, meu Deus. Eu gosto, coa, velho. Tem um quartinho. Olhe o cãouzinho, mano. Vai fr allez! Não, não. Só fica quietinho aqui. ılar 123 cuts in oены. Tem um quartinho não, mas táßevou. Tem um quartinho. Tem um quartinho? Tem um quartinho. Tem um quartinho. O Jean yúlia. Tem um quartinho wide. E aí, ele está indo para o lado. Ele está indo para o lado. Ele tem a bola que se esclarece para os seus pés. E aí, ele está indo para o lado. Ah, não! O que é isso aí? 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 Deuido! Não. O que é isso? Agora é o Lukaku, não é isso? Oh, um ótimo dia! Tem um moleque atrás aqui Na Ingeland, um ótimo gol! 4x1, marca aí, vai ver aí Chata o gol do Ronald 4x1, deu dois chutes pro gol, eu botei a foto Sete, sete chutes no gol, sete chutes Crêo, 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 crêo Creu, 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 creu. Não tem próximo não, é só esse aqui, só que recusa arpar. Não tem, esse aqui eu vou aposentar.